Fala pessoas! Tranquilete? Estamos aqui para mais um vídeo pessoal! Manhã, embaçada, chove, sol, um troço estranho, eles falam que sol com chuva é casamento de viúva Só no Brasil mesmo pra inventar esses Paranauê Então, pois é pessoal, agradecendo a cada um de vocês aí uma vez mais, eu não poderia começar nenhum vídeo sem agradecer a participação de vocês Porque os vídeos sem vocês seriam somente vídeos no YouTube que ninguém iria assistir, né? Então muito obrigado aí você, novo inscrito no canal também Pessoal, estou vendo que o pessoal está gostando dos temas de quem quer vir para os Estados Unidos Então quando o time está ganhando a gente, né? Continua nessa posição aí E voltando, quantos lembram daquele vídeo, o último vídeo que eu fiz falando de quem quer vir para os Estados Unidos e família e tal? Hoje eu quero dar um outro toque no pessoal, porque tem... tem gente Estava conversando com um rapaz outro dia O rapaz ele é bem de situação no Brasil Vamos fazer o seguinte Eu vou virar a câmera e a gente continua o papo, tá? Um minutinho só pessoal Então pessoal, câmera virada, começamos o assunto, né? Eu estava conversando, conversando com um camarada Um camarada, é... um seguidor do canal, admirador do canal aí e tal Eu estava conversando com ele E ele me contando a situação dele A pergunta que eu fiz, eu falei Meu brother, o que você vai vir fazer nos Estados Unidos? Você tem uma condição de vida legal, pô? Aí que o camarada foi explicar pra mim E eu fiquei sem palavras Porque... né? O que ele me disse é... é... é certo Ele falou Júlio, que adianta eu ter o meu dinheiro, mas não poder usufruir do dinheiro? Eu não posso sair na rua de moto Porque eu estou arriscado alguém colocar uma arma na minha cabeça e tomar a minha moto Se eu reagir pra me matar Meus filhos, entendeu? Não pode ter um telefone bom Pra levar pra escola porque alguém toma deles Então, Júlio, o que eu estou cansado é da corrupção Da safadeza Entendeu? E a forma que o país está sendo governado É... vagabundo, manda de tudo e tal Eu falei assim, meu brother Olha, se é esse caso aí... Opa, caiu o telefone Desculpa, pessoal Desculpa, 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 tá? Erros de gravação Caiu aqui É... se é um caso igual a esse O que eu posso falar pro camarada? Falar... é... vai embora mesmo Mas aí... Ele me pediu um conselho Duas casas Carro, moto A empresa ia vender tudo Pra vir embora Outra coisa Não faça isso, gente Bom A decisão é de cada um de vocês O que deve fazer ou não deve fazer com os seus bens Mas eu não aconselho ninguém a vender tudo Por alguns exemplos que nós já tivemos aqui De pessoas que, né, tem um patamar de vida bom no Brasil Chega nos Estados Unidos É... não vai querer colocar a mão em qualquer trabalho Se o trabalho é pesado demais, o cara não quer Né? Porque infelizmente, quem vem com vídeo de turista Tem que enfrentar o trabalho pesado Entendeu? E o que que acontece? O cara vem com 20... Vem com 30, 40, 50 mil dólares Pros Estados Unidos Chega aqui Fica escolhendo trabalho Vai um dia nenhum não gosta Vai um dia no outro não gosta Vai um dia no outro não gosta Vai um dia no outro O pessoal não gosta dele E aí o que que acontece? Acontece que o camarada Fica aqui e vai gastando Vai gastando Vai gastando Vai gastando Vai gastando Vai gastando Aí quando tá chegando o final do dinheiro O camarada desespera E ele vai ver Não, agora eu tenho que trabalhar Só que aí É... O período em que ele tava No comodismo e tal Tudo tranquilo Tudo de boa Eu não vou trabalhar Que eu tenho dinheiro Ele se queimou no mercado Dos trabalhos Né? O que que acontece? Ele não pode entrar em nenhuma empresa Pra trabalhar Né? Porque até porque Uma vez mais Uma vez mais Se você Tá planejando vir Ficar uma temporada E voltar pro Brasil Depois de se justificar Você não pode Receber cheque no seu nome Uma vez mais Eu digo pra vocês Não podem Porque quando vocês Foram tentar entrar de novo Vai constar Que no seu nome Teve um Um cheque Entrou no seu nome Você não pode trabalhar Se você vai ficar de vez O problema é seu Pega cheque Pega cartão de crédito Pega tudo o que você quiser Aí o que que acontece Pessoal Ficou queimado Vem Ficou queimado Gastou o dinheiro Todo Não aprendeu a trabalhar Não aprendeu nada Aí o que que acontece? Volta pro Brasil E volta Uma situação Pior Do que veio Entendeu? Então gente Não venda Os seus bens do Brasil Por completo Entendeu? Casa Não venda casa Porque Se acontecer qualquer coisa E você tiver que voltar É Você tem onde morar Não vai cair na casa da mãe De novo Entendeu? Porque Ai Que sono Ah Desculpa Porque o negócio é o seguinte É O camarada não se supera Aqui só se ele fizer Com o mole Entendeu? Mas Uma dica Que eu daria Pra vocês Seria essa Vou nem dizer conselho Não Essa parte Eu não vou entrar Como conselho Não Eu vou dizer Dica Uma dica Não Não venda A sua casa Carro Eu não vou dizer Não Que carro Você No Brasil Hoje Não dá condição De você financiar Seu carro Aí Qualquer hora Que você chegar E tal Beleza Tá de boa E acabou Mas Gente É Vamos ter consciência Não sei Tem muita gente Que Chega já Com Com opinião formada E tal É difícil de gente Querer mostrar pra ela a realidade Tem gente que não Que não aceita a realidade Do 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 Dos Estados Unidos Entendeu Pensa que tudo é muito fácil Igual a respeito do vídeo de ontem Teve um camarada Que No vídeo que eu falo a respeito da família Teve um camarada Que veio me pedir Você Né E tal Pessoalmente Eu respondi o cara Falei Com a maior educação Cobra E tal Eu acharia melhor Você não fazer isso não E tal Não sei o que ele tem O cara foi E virou pra mim E falou assim Poxa Bem que o pessoal Fala que você É É É um falso humilde Né É Que Que dá ideia Até no que a gente tem que fazer Na família da gente Eu vou Vou com a minha família E tal Você É do jeito que o pessoal fala mesmo Tem uns camarada que fala que você É Como é que é Que eu sou É Que eu não quero que ninguém venha Pros Estados Unidos Você tá aí Não sei o que ele tem Tá falando do meu status Fudido E não sei o que ele tem Mais um brasileiro Que não gosta de ver As pessoas se superarem Eu falei Ah tudo bom Irmão Você veio me perguntar Você veio me fazer uma pergunta Eu vou expor O meu ponto de vista Entendeu? E experiências que a gente Passou aqui nos Estados Unidos Agora Você que vem pedir conselho E a gente Vai dar Eu dou As respostas Minha resposta é nada mais Nada menos Com experiências de pessoas Que já Se frustraram aqui Coisas que a gente acompanha Infelizmente algum amigo nosso Passa por situações Então a gente acaba Né Aprendendo De um erro Ir passando pra frente Pra que pessoas Não possam É É Entrar nessa aí Vejo muita gente Mandando mensagem Ah Júnior e tal Uma vez mais Eu vou falar isso De novo Em vídeo meu Eu já falei Um milhão de vezes Porque tem muita gente Que chega Pô Vai nos vídeos Gente Vai nos vídeos Pô É É Vem aí mais ou menos Pelo subtítulo Do Do vídeo Você vai saber Mais ou menos Do que está se tratando O vídeo Vai lá Busca o que te interessa Poxa Eu não Tô respondendo Mais mensagens No Facebook Se você tem qualquer dúvida Vai no Na página do Juninho Santos Vai na página No Facebook Eu já não respondo Mais perguntas Porque eu tô trabalhando E E O pessoal fica o dia todo Mandando mensagem Mandando mensagem Eu não tô respondendo mais A dúvida que você tiver Deixa na página Na página do Facebook Eu não tô respondendo mais O Facebook O Facebook Eu não tô respondendo mais o pessoal Só a página Que eu respondo Não respondo mais perguntas No Facebook Ok Então Tem gente querendo saber Quanto que é Que ganha O camarada Quando chega aqui É um milhão De mensagens A mesma coisa E eu falo Gente Não se preocupa Com quanto vai ganhar Porque no começo Você vai ganhar pouco Entendeu? Eu falei De 70 a 90 dólares É o que você pode tirar Num dia de trabalho Aqui Entendeu? 8 dólares a hora Que você vai estar ganhando É algo mais ou menos assim Então Gente É Já deixa de preguiça Pô Assiste os vídeos Tem Tem aí Bastante informação Pra vocês E Me chateia não Vou falar a verdade Me estressa Eu saber Que eu já Tenho quase 100 vídeos Quase 100 vídeos Falando tudo E o camarada Chegou agora E já Quer Quer que eu paro O que eu tô fazendo Pra dar todas as informações Pra ele E fica mandando mensagem Mandando mensagem Mandando mensagem A gente não tem como trabalhar Ou então Às vezes A gente tá perto do padrão O telefone Fica tocando 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 É chato Se eu não responder A sua mensagem Abaixo de hoje No Facebook É porque você sabe Que Eu não tô respondendo Mais mensagem Pelo Facebook Entendeu? Deixa a sua pergunta Lá na página Do Juninho Ou então No Fan Club Do Juninho Na página criada Pela galera Que curte Os meus vídeos Entendeu? Tá aí a página Gente Cria aí um fórum Pra discutir As coisas Pra vir pra cá Tem muita gente Que assiste os meus vídeos Desde o começo E que sabem As informações Cria lá Põe a pergunta Alguém vai responder De acordo com os vídeos Que eu faço Todas as perguntas Que você fizer Dentro da página Do Juninho As pessoas vão responder De acordo com os meus vídeos Entendeu? Então Então pessoal Dá um Aluzinho aí Entendeu? E quando eu vejo Que tem muita pergunta A respeito de um tema Que nunca fui tocado Eu faço o vídeo Pra responder Porque eu não tenho como Ficar respondendo Um por um não No meu vídeo passado Eu recebi Eu recebi mais ou menos Umas 20 25 perguntas A respeito de Gente que tinha dúvida A respeito de mim Com a família O que foi melhor Eu fazer Responder a todo mundo E parar Quase um dia inteiro Pra responder Porque atrás de uma pergunta Vem outra Atrás de outra pergunta Vem outra E outra E outra E outra Na hora que a gente vê Já teve mais perguntas Do que prova De cidadania americana Então Eu faço o vídeo Respondo vocês A gente fica de boa No Facebook Eu mantenho um relacionamento Com os meus amigos Que eu já criei aqui Alguns eu vejo Que são só interesses Só informação Tanto que Depois que a gente responde O cara não volta mais E tal Não curte nada da gente Então O Facebook é mais Pra me curtir Com a galera aí mesmo Os meus amigos Que eu já criei aqui As minhas amiguinhas Amiguinhas É nóis pessoal Então fica aí a dica Entendeu Não venda Não venda Casa Não venda todos os seus bens No Brasil Pra vir pra cá Entendeu E se você vender Saiba que Entre nos Estados Unidos Sabendo que Você tá numa guerra Com uma pistola Com uma bala só Você tem que resolver O seu problema Entendeu Cai matando Entendeu Tudo é nosso E essa terra aqui É de quem Quer vencer Essa terra aqui É de quem quer vencer Eu vi um comentário Engraçado No vídeo meu Falando que os preguiçosos Que estão no Brasil Que não gostam de trabalhar Não venham Eu não vou nem comentar A respeito Mas o cara já falou tudo Um abraço Pra vocês Espero que gostem Do vídeo Pessoal De cora De cora De cora Vamos ficando por aqui Com esse vídeo Tchau Tchau